Boa noite, pessoal. Bom, essa é uma última aula que eu vou deixar para vocês como não recapitulação, que essa a gente nem chegou a ter, né? Mas que ela entra dentro dos conteúdos, então, para a revisão, então, do primeiro bimestre, tá? Então, essa aula fica gravada, eu vou adicionar mais, mas uma vez que a gente não tem mais aula e o tempo foi bastante curto para revisar os conteúdos que vão ser abordados, então, em prova, tá ok? Então, vamos lá a esse conteúdo, então, tá? Bom, a gente tem, então, mais esse conteúdo, então, para a gente falar, pessoal, sobre a placenta, então, tá? É um dos anexos embrionários, portanto, né? Que faz parte, então, desse desenvolvimento embrionário, é um dos anexos, então, que são formados e que é de extrema importância, então, a sua formação, porque é um anexo que vai suprir, então, esse embrião durante o seu desenvolvimento, tá? Então, a gente vai dar uma olhadinha aí, como é formada a placenta, anatomia e as funções, então, que ela exerce, tá? Logo mais no final, depois que eu parar, pessoal, existe uma continuidade, essa aula mostrando outros anexos, tá? Mas que eles vão, então, nessa aula gravada, eu não vou abordar, mas que ela vai, então, como um centro ali de pesquisa e referência para vocês nos anexos que eu vou fazer lá no e-mail da turma, ok? Então, vamos lá. Bom, então, só recapitulando, pessoal, então, todo e qualquer anexo embrionário vai ter que ter uma formação, né? Logo depois que esse blastocisto, então, se implante lá no endométrio, né? Lá na região do útero, então. Então, nós temos lá todo o momento de fertilização e depois, quando, então, esse zigoto começa a fazer divisões mitóticas, tá? Então, a gente, isso aqui está lá na tuba uterina imunda, então, ele vai fazendo as suas divisões, né? Até que ele chega em estágio de mórula. Quando ele está, assim, completamente cheio de células, tá? Que foram feitas várias divisões mitóticas, enquanto ele caminha, né? Enquanto esse zigoto caminha em direção do útero, próximo ao útero, então, ele recebe, então, uma porção líquida, né? Que entra dentro dele e que faz com que ocorra um afastamento, então, dessas células, tá? Onde somente algumas ficam revestindo essa mórula e o restante das células, gente, ficam presas em um único polo, tá? Bom, isso aqui, a princípio, é o blastocisto inicial. Logo depois, então, que eu tenho todo esse rearranjo formado, então, eu tenho uma massa massa aqui mais interna, tá? Aglomerada, que é o embrioblasto, vai ser formado, então, o embrioblasto e é a partir daqui que o embrião vai ser formado e a camada o embrioblasto celular que está circundando, então, essa estrutura é o trofoblasto. E isso, toda essa estrutura é o blastocisto que vai, então, se implantar, né? Fazer a anidação no útero, então. Então, aqui a gente já tem, olha, né? Aquele blastocisto começou a se implantar no endométrio e aqui a gente tem ali depois da segunda semana onde esse blastocisto já se implantou, tá? Então, já tivemos alguns eventos acontecendo, né? Mas o que o foco nosso aqui, então, é literalmente a placenta, esse anexo embrionário, portanto, tá? Então, a gente tem, pessoal, durante, então, esse evento da gravidez, então, a gente tem todo esse endométrio transformado para receber o blastocisto, né? Então, a gente tem lá o blastocisto formado e esse blastocisto vai ter que se implantar, então, nessa região do endométrio para que ele seja nutrido e a gravidez levada a termo, né? Bom, então, a gente tem ali, durante a gravidez, o endométrio é designado como decídua, tá? Esse, acho que é um nome bastante conhecido para quem já está trabalhando na área de vocês, tá? E vem de um nome latim, então, que é decidus, que quer dizer uma queda, porque esse endométrio, logo após o nascimento, ele vai, então, cair junto, vai sair junto com o bebê, né? Bom, então, é essa parte que vai sofrer o descolamento, né? Vai soltar-se, então, do restante, né? De todo o útero para sair, então, junto com o bebê. Bom, então, pessoal, a gente tem aqui em torno da segunda semana, olha, começando a ocorrer, então, essas projeções que eram, logo depois que esse blastocisto penetra, o trofoblasto, que era aquela camada que revestia, né? O blastocisto, ele se transforma, a gente falou que ele se transformava em cincício trofoblasto. E o cincício trofoblasto, gente, é bastante invasivo, ele entra e vai procurando, então, o quê? Fontes de alimentação, que são veias e artérias que a mãe tem, então, nesse tecido, então, que perfaz todo o útero, tá? Bom, então, ele começa a lançar projeções, o cincício trofoblasto, tá? E começa a penetrar cada vez mais esse tecido e esse tecido está totalmente modificado, porque todo mês, durante ciclos reprodutivos na mulher, esse endométrio se modifica e aguarda um embrião. Quando não ocorre, a mulher menstrua, então, tá? Então, nessa segunda semana, as projeções do cincício trofoblasto são invadidas também e ainda, por quê? Pelo trofoblasto, cito trofoblasto, essa camada amarelinha. Então, a gente começa a ver que essa camada é o trofoblasto e depois a gente começa a ver aqui, olha, que parece que tá aumentando esses números de células em um monte de lugar. Esse é o cito trofoblasto e ele vai fazer o quê? Vai começar a formar vilosidades, expansões por sobre o cincício, tá? Bom, essas velocidades são chamadas de primárias e depois secundárias e até terciárias, tá? Bom, seguindo aí, essas velocidades, então, são denominadas de velocidades coriônicas, que é o que a gente vê aqui, ó. No comecinho, né? É primária, depois secundária, porque elas estão maiores, e terciária depois, porque elas estão mais expandidas ainda, tá? Então, a gente tem aqui, olha, elas vão até tomar esse nome, por quê, gente? Porque elas estão ali, logo junto e atravessa, elas estão associadas ao mesoderma extraembrionário, ao citotrofoblasto, ao citotrofoblasto e ainda ao cincício-trofoblasto. Então, toda essa camada aqui, junta, é chamada de córion, tá? Por isso que essas microvilosidades acabam sendo denominadas, então, de velocidades coriônicas, tá? Bom, logo aqui também, nesse desenho, a gente já pode começar a ver uma separação desse mesoderma, que é extraembrionário, né? Onde a gente vê uma ligação aqui, já começando a aparecer. Isso aqui são os primórdios, então, gente, de um pedículo, tá? Pedículo ou pedúnculo do embrião, tá? Isso aqui é um local onde vai fazer uma ligação, literalmente, aí, com o endométrio pra formação, então, do cordão umbilical. Isso na segunda semana, gente. Lá na quinta semana, aí a gente já vai ter, então, o cordão já estabelecido, então. Mas vamos ver o que acontece enquanto isso. Bom, então, a gente sabe que o trofoblasto, né? O cito trofoblasto é invasivo e ele vai atravessar esse endométrio e vai atingir glândulas e vasos sanguíneos, tá, pessoal? E vai, né, sempre alcançar aí esse terço do interno do miométrio. Então, ele não vai chegar até o final. Então, a gente sabe que o endométrio está espesso, então, ele vai atravessar bastante pra conseguir chegar nesses locais, então, de vez, tá? Bom, o sangue materno, o que que acontece? Quando ele invade, gente, então, ele acaba formando algumas lacunas, tá? Então, forma alguns espaços, quando eles estão ali adentrando no endométrio, né? E esses espaços são formados próximos à captação de sangue da mãe, das veias, né? Porque aquilo tá muito irrigado, tem vários vasos ali de veias e artérias, tá? Então, começa a se formar alguns locais vazios, tá, gente? Onde esse sangue da mãe depois vai começar a penetrar nesses locais, nessas bolhas que são formadas, nessas lacunas, tá? Bom, formadas essas lacunas, nesse momento também, conforme esse sensício vai abrindo o caminho e formando essas lacunas, ele acaba digerindo também essas veias. Então, o que que faz com as veias? Acaba promovendo, então, uma quebra da parede desses vasos e dessas veias. E faz com que o sangue da mãe ali extravase pra dentro dessas lacunas. Portanto, essas lacunas que, né, essa embasão que ele fez, então, pra alcançar o miométrio ali e alcançar essas veias e fazer essas lacunas, era proposital da mãe pra que ocorra isso. Pra que elas fiquem cheias de sangue, pra quê? Pra que esses nutrientes, então, passe pra esse tecido. Até que o cordão umbilical esteja totalmente pronto, então, tá? Bom, então, olha, a gente tem ali o trofoblasto, que também, olha, ele pode promover, né? Ele tem um papel de proteção imunológica, porque suas células praticamente não são antigênicas. E a gente sabe que, muitas vezes, mulheres no início ali da gravidez, acabam, então, o seu corpo acaba identificando como aquele blastocisto, como um agente estranho, tá? Então, o próprio corpo acaba reagindo contra aquela gravidez e a mãe tem um aborto, tá? Então, muitas vezes ela não consegue porque o corpo dela não consegue identificar aquele novo ser ali como normal pro corpo dela, tá? Bom, então, é isso que o trofoblasto tem, ele tem, então, antígenos que acabam, então, fazendo com que isso não ocorra, então, tá? Com que depois os corpos, as células de defesa, então, não venham reagir contra essa implantação, tá? Bom, há ainda anticorpos maternos que revestem ainda antígenos MHC de origem paterna, então, olha lá, evitando resposta imunicelular. Então, nós também temos anticorpos, né, que vão o quê? Algum antígeno que venha a ser trazido, né, que do lado do tai, nesse novo, nesse blastocisto, são ali, então, cortados já de imediato pra que também não ocorra um aborto, tá? O epitélio do endométrio está reconstituído no décimo segundo dia, cobrindo totalmente o embriol. Então, na segunda semana, a gente já sabe que ele está totalmente dentro da parede do útero, gente, tá? Não é pra fora, ele está todinho enterrado dentro dessa camada, então, que compõe todo o corpo do útero, tá? Então, olha lá, ó, pra gente ver como é que vai iniciar, então, essa constituição da placenta e do cordão umbilical e tudo mais, então, logo aqui na parte caudal, lembra quando a gente falava lá na terceira semana, né, depois que apareceram os somitos, notocorda, né, o tubo neural foi construído e tudo mais, e já tá fechando essas fendas também, a gente tem, então, esse bebê todo fazendo esse dobramento, então, tá? Então, a gente tem aqui, olha, esse saco vitelínico que ele vai ser parte do, ele vai fazer parte do intestino anterior, médio e posterior desse bebê. Como aqui nessa parte caudal, tá? Nessa parte caudal do saco vitelínico aqui, a gente tem o alantoide, tá? Então, esse alantoide, olha, ele está aumentando, tá vendo? Ele tá ficando comprido, então, ele vem pra esse lado desse pedículo aqui, por quê? Porque futuramente ele, ele em si, ele não vai, ele não vai tá envolvido com outras coisas, mas ele tá principalmente, é, assim, envolvido com a formação das artérias umbilicais, porque essas artérias vão precisar de uma ligação com a placenta, Então, é ele que dá esse início, então, a formação dessas artérias que vão em direção, então, pra placenta, tá? Bom, uma vez a gente, então, formada essa placenta, olha, porque eu tenho pedículo aqui, o alantoide já formou e ajuda a formar a circulação, né, do bebê e também do cordão umbilical, então, nós temos aqui, olha, toda essa ligação e aqui nós temos o endométrio, gente, tá? Então, aqui é o endométrio, isso aqui é todo o sincício trofoblasto que penetrou aqui dentro desse endométrio, tá? E aqui nós temos quem? O trofoblasto lá, o cito trofoblasto que fez aquelas interdigitações, né? Que tá onde? Tá dentro dessas lacunas que o sincício trofoblasto fez, tá? Então, o que que acontece? Logo que saem essas veias e essas artérias do cordão umbilical, vejam só como elas se ramificam em veias bem mais finas e ramificadas, pra poder penetrar nessas lacunas, então. Porque dentro dessas lacunas, gente, elas estão ligadas a quem? Aqueles vazinhos sanguíneos da mãe, que tá todo extravasando aqui, tá? Tá enchendo dentro dessas lacunas de sangue. E isso aqui é passado, portanto, para o sistema circulatório desse embrião, tá? Como que passa? Mas, professor, isso aqui é como se estivesse molhando os vasos. Exatamente, tá banhando, gente. O sangue da mãe não entra pra dentro de uma veia e é levado lá dentro do bebê. De maneira alguma. O sangue banha todos esses capilares aqui, tá? Muitos capilares, onde o quê? Vem sangue venoso aqui e precisa sair excreta desse sangue, porque o bebê lá, os nutrientes da mãe também vai pra ele pelo sangue, então, os nutrientes entram, oxigênio entra, gente. Anticorpo entra por aqui e vai lá pro sangue do bebê, tá? Assim como tudo que o bebê tem que descartar também vem por aqui, tá, gente? E daí, eles acabam se difundindo. Onde tem grande concentração, a gente sabe, uma grande concentração pra onde tem pouca concentração pra equilibrar. Então, a mãe, o sangue da mãe tem muitos nutrientes, tá? Vai pro sangue do bebê, né? Vai banhar ali que tem menos nutriente. Então, vai pra corrente sanguínea do bebê. Do bebê, o que que tá cheio? Tá cheio de monóxido de carbono, tá cheio de gás carbônico, né? Tá cheio de excretas metabólicas, porque esse bebê, se ele tá sendo alimentado, né? Ele também tem excretas. Então, tudo vem também através das artérias. Lembrar que as artérias sempre trazem o que o bebê vai excretar. E as veias do bebê recolhem os nutrientes que a mãe tá dando e leva pro bebê, tá? Normalmente são duas veias e, normalmente, uma artéria. Só tem um azul em tamanho. É uma artéria e duas veias, tá? Então, gente, essa troca aqui é feita por difusão. Então, a gente nota que nesse desenho tá melhor explicado, né? Onde a gente tem, olha, uma veia grossa, calibrosa, né? Que vai levar, então, venoso. E tem as duas artérias, que então vai trazer os nutrientes pro bebê, tá bom? Então, olha como que ramifica depois em pequenos vazinhos, muito microvasos, gente. Que permite que tudo que é nutriente que esteja aqui, entre por difusão dentro desses microvasinhos. Igualzinho ocorre na nossa respiração. Lá dentro dos bronquíolos, nós temos pequenos vazinhos de veia. O que que acontece? Na hora que a gente respira e leva o oxigênio limpinho lá dentro, o que que acontece? Como lá dentro já tá cheio de gás carbônico, o que que vai acontecer? Difunde o oxigênio e, na hora que a gente sopra, acaba saindo. O gás carbônico, ele acaba saindo por difusão facilitada pra fora. Porque tá entrando, né? Bastante oxigênio. Então, a mesma forma é pela difusão que acaba ocorrendo. Essa difusão pode ser simples, pode ser facilitada, ou pode ser a difusão com gasto de energia. É lógico, tá? Porque isso existe, é trabalho pra ser, dependendo do íon que eu tô trazendo e tudo mais. E isso é lógico que vai adquirir um gasto de energia pra que seja realizada a difusão, tá? Aqui também, ó, da mesma forma, olha, cordão umbilical, já mostrando um bebê mais, né? Já mais maduro e tudo mais. E como, então, está ligado, então, tudo isso aqui, olha. E as veias da mãe e tudo mais, trazendo nutrientes. E tudo que tá em azul aqui, por exemplo, que é, então, discreta, elas vão se difundindo, portanto, tá? Ali no tecido do endométrio e que é depois carregado, então, pra mãe. E é a mãe que vai excretar tudo isso, tá? Então, a mãe é que vai processar depois tudo isso pra ser jogado fora. Ela joga o que é dela e mais, processa mais o que é do bebê também, tá? Bom, então, placenta. A placenta, a gente sabe que tem ali, então, né, o alantoide e o córion, associando-se, então, à mucosa, então, uterina, né? Aí essa parede do útero, então, que é o endométrio, formando a placenta, então, tá? Então, a placenta é um órgão que vai conectar a mãe ao embrião, gente, através da circulação, tá? Então, nós temos ali, a placenta também tem, olha só as funções, tá? Produzir glicogênio, colesterol, ácidos graxos, secretar hormônios pro bebê, tá? Como, inclusive, o HCG, né, que é a gonadotrofina que a gente falou, porque ela é muito importante pra manter a gravidez, tá? Ela mantém lá o corpo lúteo, depois funcionando, algum tempo e tudo mais. Depois, ela acaba, então, ela sozinha, então, secretando esse hormônio e mantendo a gravidez, tá? Através da placenta, olha, que o organismo materno fornece, então, olha, a gente tem essa função de fornecer pro embrião oxigênio, substâncias nutritivas, como o quê? Água, glicose, né, que a gente já tá falando meio aqui em cima, aminoácidos diversos, né, pra formar proteínas e tudo mais, vitaminas, hormônios, né, que já tá até aqui, ó, até repetir, tá, gente? Eletrólitos e anticorpos aí. Bom, o embrião tem que eliminar o quê, gente? Excretas e o gás carbônico, então, na circulação materna. Então, ele vai trazer de volta e vai entrar pra circulação materna. Também pode ocorrer, então, são substâncias, gente, que são trocadas entre mãe e feto, e feto e mãe, tá? Então, mãe leva algumas coisas e o embrião, né, manda outras coisas pra mãe. Também pode ocorrer, pessoal, olha lá, transporte de substâncias. Então, quais são essas substâncias que a mãe pode enviar, né, fora essas que a gente já sabe, que é proteína, que são nutrientes. Pode também, então, transportar, acabar transportando anticorpos maternos, que é importante, que a gente falou lá em cima, né, Mas também agentes infecciosos ou drogas e fármacos. Lembra que eu falei? Em uma aula que é, assim, dependendo, né, desse momento, em certos momentos, se tiver contato com teratógenos, né, medicamentos e tudo mais, pode promover uma formação, né, e não só naquele determinado tempo, a gente tá falando de uma, de uma, de uma, de um transtorno específico. Mas o tempo todo tem que ser evitado isso, tá? Porque isso pode, então, afetar bastante o embrião, tá? Bom, então, olha lá. A gente tem, então, aqui, né, já um pouquinho mais formado pra vocês verem lá dentro do útero, então, tá? A placenta, ela também, ela tem umas constituições diferenciadas e ela acaba tendo aí, olha, uma porção fetal, que é originada pelo saco coriônico, né, que é o corium piloso, né, onde a gente viu que ele tinha essas interdigitações, tá? Uma porção materna, que é derivada do endométrio, que é chamada de decido abasal, e a decido refere-se justamente a essa camada funcional do endométrio, né, que ela tá toda preparada nesse ciclo reprodutivo que a gente falou anteriormente nas aulas, tá? Bom, então, olha lá, a gente tem essa decido aqui, que você refere a essa camada que depois ele vai sair, ele vai se separar do restante do útero e vai ser, então, expulso, né, logo após o bebê, tá? Então, quais são essas partes aí que constituem toda essa placenta? Então, a gente tem a decido abasal, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, essa decido abasal é onde a gente mais encontra essas vilosidades, tá, gente? Que está em maior contato, então, e já recebendo os nutrientes lá, tá? Então, olha, a parte abasal que fica abaixo do concepto, né, formando o componente materno da placenta. Então, é a ligação aqui mais real, né, mais íntima com a mãe, então. Tem a decido capsular, que é a parte superficial, então, dessa decido, dessa placenta, que recobre o concepto. Qual que é essa? É essa aqui mais externa, gente, tá? Essa azulzinha aqui, tá bom? Então, ela é uma capinha que acaba cobrindo umas outras estruturas aqui, né, que cobre o córion aqui, que tá todo em torno do bebê. Esse espaço rosa, gente, é o vazio do útero, tá? Então, aqui é o espaço oco do útero, tá bem? Aí, depois, nós temos, então, a decido parietal. Então, essa parietal são todas as outras partes, então, restantes da placenta, da decido, tá? Então, conforme a gente vê aqui, pessoal, vocês podem notar que existem algumas, essa capsular, como que ela tá toda ali com expansões aqui, tá? Conforme nós avançamos, então, nessa gravidez, o que que acontece? Porque isso aqui, gente, essa parede em que o blastocisto entrou, ela vem saindo pra fora, tá? Então, ela vai, conforme o bebê vai se desenvolvendo, ela vem estufando pra dentro do oco do útero, tá? Então, vem estufando, ela vai ficando mais fina, né? Até que esse córion aqui, até que esse, essa decido aqui, olha, ela vai ficar sem as interdigitações do córion. Então, a princípio, ó, tem um, essas interdigitações, né? Tem umas vilosidades que a gente chama, tá? Vilosidade córionica. Logo depois, essas vilosidades vão desaparecer. Então, vai se tornar, então, num córion liso, olha, tá? Bem mais lisinho mesmo. E isso vai modificando, ao longo do tempo, vai modificando, vai modificando, até que, então, a gente só tem, então, o saco coriônico liso, né? Que já é mesmo onde o bebê fica dentro, né? Do âmion com líquido amniótico e esse saco segurando esse líquido e o bebê dentro, tá? Então, a gente até olha aqui, ó, que ocupa, vem pra fora um bom espaço desse tecido que antes era o endométrio. Então, sempre eu tinha um endométrio ali circundando também esse bebê até um crescimento, né? Aí, depois, ele desaparece e, literalmente, fica somente, então, o saco coriônico, então, fazendo ali uma estrutura, né? Segurando e aconchegando esse bebê dentro do útero, então, tá? Aí, depois, a gente tem ali, olha, essa decígua capsular, ó, em degeneração. Porque ela vai sumindo, tá? Então, a gente tem, porque ela pode sumir, porque o saco coriônico, ele já tá ali segurando, bem formado, tudo pra acabar de manter esse bebê. Eu não preciso mais dessa primeira parede do endométrio que tava ali ajudando, tá? Bom, a placenta, pessoal, então, é isso aqui, ó. A troca é possível, né? A gente falou que aquelas trocas de nutrientes é possível, porque a circulação embrionária materna estão muito próximas uma da outra e permite, então, a difusão dessas substâncias, então, tá? Tanto da mãe pro bebê, quanto do bebê para a mãe, né? Excretas que querem ser eliminadas, então. Essa é uma decígua, então, é uma placenta, tá, gente? É só o que sobra, porque antes, né, ela era muito diferente, mas, conforme a gente falou, o saco coriônico ali cuidou de agregar, então, né? Acabou perdendo aquela parede de placenta e vai ficar só o córion segurando depois, tá? Então, aqui nós temos essa parte, onde essa parte é a parte que está pra face do bebê. Por isso que a gente chama de face fetal. Então, tem a parte de ligação do cordão umbilical, então, com o bebê. A parte de baixo, que a gente tá vendo e que aqui mostra, né? Essa é a parte que fica, então, ligada à parede do útero da mãe depois, tá? Uma coisa que a gente tem que lembrar e que a gente falou lá, né? Então, que ocorre difusão de muitas substâncias através, né, dessa troca aí, né? Entre mãe e feto, tá, gente? E que é importante a gente, então, dizer que as doenças estão, porque a gente já falou lá, doenças infecciosas podem ser, então, nesse momento de gestação, elas podem passar, sim, de mãe para filhos, tá? Então, olha lá, são várias doenças que podem ser transmitidas da mãe para o bebê. Bom, a amamentação também, tá, gente? Então, olha, tá até associada, não só durante essa gravidez, mas logo depois também, isso tá bastante associada a essa transmissão, né? Como a sífilis, HIV, toxoplasmose, rubeula, entre outras, né? Vírus aí, varicela, varíola, sarampo. Então, de algum modo ali, eles conseguem, então, difundir, então, nesse momento para dentro das veias do feto, tá? Então, durante, pode haver essa transmissão devido à permeabilidade da placenta, tá? E esses genes, esses agentes infecciosos, então, né? Vai depender também bastante do trimestre de gravidez, né? Onde pode estar com menos ainda, não foi passado tanto agentes imunitários ainda para o bebê. Do tipo do agente infeccioso, porque a gente pode ter um vírus que é muito pequeno, gente. Então, não tem como evitar, como criar uma barreira para esse vírus não passar, tá? Às vezes, bactéria não passa, porque bactéria tem um tamanho maior e tudo mais, tá? Mas nós temos ainda, olha só, toxoplasmose. A toxoplasmose é um protozoário, né? Então, ele, em um determinado momento do ciclo de vida dele, ele é muito pequeno e consegue, então, quebrar essa barreira e se difundir, então, para a circulação do bebê, tá? Estado imunológico da mãe, né? Se a mãe também não tem um estado imunológico bom, eficiente, né? Otimizado, é lógico que tudo isso vai influenciar. Se ela entra e não tem nem como proteger ela, muito menos terá como proteger o seu bebê, né? Transmissão de doenças pela alimentação já é bem menos comum, mas alguns casos são conhecidos, sim, tá? Então, por isso que se evita a mãe, então, fazer a amamentação. Aqui, gente, só vou discorrer mesmo e citar essas doenças, tá? Das quais, então, são transmitidas, tá? Da mãe para o feto nesse momento de gravidez. Então, a gente tem a rubéola, que é bastante importante, e é por isso que nesse momento também, logo que a mulher, ela sabe que está grávida e vai fazer a sua primeira avaliação, né? Seu primeiro pré-natal. Então, já existe essa exigência de fazer vários exames, inclusive, né? Ver as vacinações, como é que andam, porque a rubéola pode ser, então, aí adquirida pela mãe no primeiro trimestre de gravidez e o feto pode estar correndo esses riscos de má formação, né? Ou surdez. Então, existe todo esse cuidado. Sífilis também, né? Que é uma doença, uma infecção sexualmente transmissível, então, também é um caso bastante preocupante, tá? E pode trazer também, agravar a saúde desse bebê. A morte, nesse caso também, né? Dessa doença também pode ocorrer. Toxoplasmose, então, às vezes a gente tem mãe que até já teve, então, o médico vai saber quais as providências, né? E vai explicar pra essa mãe, né? A gravidade ou não do caso, tá? A toxoplasmose também, se nunca teve, evitar pelo menos aí contato com gatos que não se sabe se eles, né? Porque gato a gente sabe que sai muito, então, pode comer um rato que estava contaminado, né? Com o toxoplasma. E a gente sabe que eles saem, esses protozoários, eles saem nas fezes. Então, muitas vezes, quando você vai limpar a caixinha do gato, esses protozoários, o cisto é muito pequenininho e ele pode vir na poeira, entrar na sua boca, na sua narina e você se infectar e isso trazer, assim, um problema bastante grande, né? Inclusive, ali de coração, cérebro, né? Olhos, né? Trazer cegueira total ou algum problema no olho, tá? HIV, né? Então, a gente tem aí, olha, uma porcentagem de 25% pode ocorrer de ser passado, então, pra criança, tá? Às vezes a gente fala, ah, só 25%. Não, 25% é muito alto, tá, gente? E, só que também a gente sabe que essa porcentagem pode ser baixada quando a mãe está em tratamento e tá baixa, né? Esse risco aí da mãe fica muito baixo tomando remédio. Quando ela tá tomando, então, todo aquele coquetel, os vírus não se reproduzem, né? Não se manifestam. Então, isso cai pra 1%, gente. Então, é uma quantidade muito boa e uma porcentagem muito boa que dá pra garantir, então, uma gravidez sem estar, então, a mãe infectando a criança, tá? HPV também, outro, né? Tem uma frequência que ocorre e pode levar aí alguns transtornos pra esse bebê também, tá? Hepatite B, pessoal, tá? Então, é um vírus também, então, portanto, é isso que a gente falou, principalmente vírus, né? Que tamanhos muito pequenos de vírus, então, isso pode, literalmente, passar através da placenta, tá? Herpes também, olha, então, a herpes é bastante complicadinha também de se lidar com ela, então, pode haver, olha, comprometimentos graves, como do cérebro, músculo, filha, do sangue, além de prejudicar a respiração, aumenta risco de morte também, então, desses bebês, tá? Então, aí a gente, é só um apanhado aí, geral, então, em relação a essas doenças, então, que podem ser transmitidas através da placenta, ok, pessoal? Bom, esse material, além de estar gravado, eu também vou passar pra vocês, então, pelo e-mail da sala, tá? Então, consultem o e-mail da sala, que lá vai estar todo o material pro dia da nossa avaliação, ok? Obrigada, bom final de semana, pessoal, até mais, até logo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.